A NATUREZA DESPERTA CEDO, AMENA, DELICADA Que se erguem graciosas e simples, vigendo as águas que geram a vida e o tempo Desse rio que somos nós Somos a gente acolhedora e humilde, afável e hospitaleira Ilustro Anónima, sempre pronta a acolher os que procuram a riqueza da terra fecunda que nos abraça A vila resplandece na meia encosta Fitando o val que hospede a beleza ímpar, singular Que os séculos têm conservado Uma história tão antiga que tem origem anterior à própria nação portuguesa Penacofa, terra onde outror existia um castelo Foi um baluarte cristão nas lutas contra os infernos As estreitas ruas sem petratas conduzem-nos à principal praça da vida Junto aos espaços do concelho, pode desfrutar de uma varanda soberba Coberta por velhas cepas de glicinhas De onde é possível avistar o traçado caprichoso do rio Penacofa está inserida numa área de rara beleza Com montanhas de média altitude Valdes correspondentes aos rios Mondego e Alva Proporcionando um panorama deslumbrante ao longo do Val do Mondego Desde o Porto da Raiva até à Foz do Caneiro Vai apetecer-lhe ficar em Penacofa Aproveita uma estadia marcante de sonho Envolvida pelo paraíso natural e harmonioso E leve recordações Foram necessários mais de 400 milhões de anos Para que o tempo esculpisse um dos mais extraordinários monumentos naturais de Portugal A Livraria do Mondego Constituída por uma fascinante formação rochosa Disposta quase verticalmente Como livros inclinados numa estante Proporciona recantos deslumbrantes Desenhados na paisagem No centro do país Penacofa tem uma acessibilidade privilegiada Fica a 20 quilómetros de Coimbra E as caças duas horas de Espanha Quem vem pelo IP3 Tem o primeiro vislumbre deste recanto de Portugal O concelho de Penacofa Tem uma área total de 220 quilómetros quadrados E cerca de 17 mil habitantes Nas proximidades da Livraria do Mondego O rio oferece uma pista de pesca de grande qualidade Onde é possível encontrar espécies Como a truta, a boga, o barbo ou a inguinha Junto aos rios Alva e Montego A diversidade proporciona vistas panorâmicas E espaços de lazer de beleza única Ao longo do rio Alva A limpidez das águas e o verde da paisagem Surpreendem-lhes visitantes Os espaços de lazer da Lapa, Vimieiro, Cornicou Maria Delegada e Valdechã Permitem-lhes frutar a natureza E simultaneamente Descobrir pequenos açutos Levatas, praias fluviais Rodas e azeis Pernacop Pernacop Terra da vida saudável Onde as crianças brincam em liberdade Onde as pessoas se conhecem pelo nome Onde se pode praticar desporto E se retencia às condições naturais Para que todos beneficiem de melhor qualidade de vida Onde despontam os percursos pedestres A pesca desportiva O BTT A escalada Atividades radicais E muito, muito mais E por que não aventurar-se numa descida em caiaque De Penacova à Curibra Será uma experiência inesquecível Mas falar de Penacova É falar da sua vastíssima história Das suas tradições Do seu património Falar de Penacova É falar também Da magnificência do Mosteiro de Lourfão Que remonta ao século VI Encerra uma riqueza artística sublime Onde o silêncio repousa E conserva a sua graciosidade Deixe também seduzir-se Pelos doces conventuais Descubra sabores únicos Feitos por mãos sábias E heranças antigas Se gosta de se aventurar Em pratos únicos Típicos Como a Lampreia Que todos os anos É motivo de um festival exclusivo Ou os peixes fritos do rio Não deixe de experimentar Os sabores do rio Mondego Aqui as tradições perpetuam-se Como se o tempo ficasse quieto Ou observar os costumes mais genuínos Deslumbre-se com as peças Executadas em madeira A roda A barca serrana E os meninos Ou os palitos Que no século XVII Eram utilizados Na ornamentação Das mesas No Mosteiro de Lourfão A beleza da paisagem Constitui-se como o cenário ideal Para um percurso único Que se faz também Pela visita ao importante núcleo de Moinhos Espalhado pelas serras da Atalhada Aveleira Rojo Gavinhos Paradela de Lourvão E Portela do Oliveira Cuja memória Se encontra preservada No Museu Moinho Vitorino Nemeso Em homenagem ao escritor Que se apaixonou por este livro E mesmo quando tudo parece visto Penacova tem algo mais para oferecer Então revisite-nos Vezes sem conta Venha a Penacova Onde a natureza vive E aí E aí